E aí, galerinha, tudo suave na nave? Meu nome é Wesley, bem-vindo ao meu canal Mangue Games, estou ensinando aqui mais uma gameplay de Call of Duty Mobile, vou jogar aqui mata-mata, hein, equipe? Vamos lá, sim? Bora! Vizinho aqui tá muito parada! Minha mão tá coçando pra dar uns bufete! Eu já tô doido pra uma briga de foice! Minha mão tá coçando pra dar uns bufete! Vamos lá, galerinha, correndo em carreira, com a mão na mão. Segura o aeronel aí, ó. Tome no Kang. Ele bateu nos pinhaços. Tome. Tome no espinhaço. Eita, deu legado, tá legando. Volte! Morri! Levei no sovaco, é. Morri! Tá no sovaco, chega a morrer rindo. Vamos correr de carreira. Segura essa cachaça aí, ó. Tome. Tome no Kangoo. Tome no sovaco aí. Eita, escapou isso. Ralei, velho. Ralei, velho. Tome. Tome no Kangoo. O PIMPOCO DOS DEIRO! Toma o suvado, recarreca, segura o zap O PIMPOCO DOS DEIRO! Chega, foi no Kengo, olha o carro do ovo Olha o carro do ovo na sua rua aí Toma, 30 ovos por R1 O PIMPOCO DOS DEIRO! 30 ovos por R1 Segura aí Vão correndo em carreira com a mão na mão Olha aí, vai Tome Tome no bucho Passa a lambida com a arma Passa a lambida No descuço A mãe não matei o cara que tava com a bomba Tô pegando meu espinhaço a bomba Segura aí a água mineral Tome nos pingos Aonde? Aí vai Escapou Ganhou Eita No sovaco Morreu rindo É isso aí galerinha Se você gostou se inscreve no canal Dá aquela voadora com tudo no peito do like Compartilha esse vídeo com os amigos E deixa aquele comentário boladão Valeu, falou-se e até a próxima! Tchau